Quando chega a primavera Eu vejo a minha tabela Toda enfeitada de cor A rosa me faz lembrar Do Porto Paranaguá Aquele ninho de amor A igreja do Rocío Onde o meu filho pediu Uma graça e a meu ser Não há nada mais defino Que o Rocío Cristaneiro Na noite que se metou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Um lindo campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueu o santuário De anel geniturário Aos aflitos atribuiu O porvalho que caiu Santa Virgem do Rocío Este dove recebiu Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No Porto Paranaguá Ao deixarem o navio Como a igreja do Rocío Suas bênçãos me curaram Pede-me felicidade A calma e a alegre sade Que desabam sobre o mar Pedem paz e proteção Pra que nunca falte o pão Na mesa de um pobre Santa Virgem do Rocío Quem te vem e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos E aos filhos deste mundo Nós não cansa de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida O rompeiro vai levar A senhora imaculada Que o dia foi proclamada Raiinha do Paraná Não acredite que aquiloenda Passou nunca de breaker É veraz Que o dia foi proclamada Pela graça em relação Pela graça no pecado M Beetlo Obrigado.